Agora 7 horas 27 minutos, estamos de volta com a SCC News pra você. E o assunto agora é o preço da gasolina, que ainda pesa bastante no bolso, não é? Mas imagina só que tem cidade vendendo o litro a R$ 4,87, R$ 4,87, segundo uma pesquisa. E seria o litro mais barato no estado. Mas nós achamos, a nossa equipe foi até lá conferir, e nós achamos preço ainda mais baixo. A gente vai mostrar onde pra você. Olha só. A variação no preço da gasolina comum é de R$ 0,92 por litro. Isso reflete diretamente no bolso do consumidor na hora de abastecer o veículo. Tá barato, tá bom o preço aqui. Tanto que eu vim de Joinville e deixei pra bastecer aqui em Jaraguá. Toda semana tem uma queda bem significativa pra gente, né? A última pesquisa feita pela Agência Nacional do Petróleo, entre os dias 21 e 27 desse mês, apontou que o preço médio da gasolina comum em Santa Catarina é de R$ 5,30. A pesquisa foi realizada em 248 revendedoras em 20 cidades catarinenses. O levantamento comprovou que aqui em Jaraguá do Sul, o litro da gasolina comum é o mais em conta. A gente encontrou posto vendendo até mais barato que o valor divulgado na pesquisa. Mas será que essa redução vai se manter por muito tempo? Esse economista acredita que esse cenário deve permanecer até o final do ano. Tivemos uma redução expressiva agora nos últimos tempos por conta do subsídio do governo federal no ICMS. Mas na virada do ano para 2023, após as eleições, isso vai acabar. Então a gente pode esperar uma elevação do preço dos combustíveis para o ano que vem. Com o preço mais em conta, até quem já tinha trocado a gasolina pelo gás está voltando atrás. A gasolina agora está em conta, né? Está compensando mais gasolina do que o gás. O GNV, né? Agora eu boto para garantir, boto dos dois.